Cara de espanto, cara de feliz, cara de triste, cara de arrependida, cara de esperança, cara de o que você quiser fazer. Agora você apresenta. Vai, fala, vai lá, meu nome é Mariana. Olá, meu nome é Mariana, tudo bem? Eu tenho 4 anos, vocês são meu coleguinha Andressa, Walter e Nath? Ah, que diferente, Nath tá aí? E obrigado por dizer que Nath tá aí, tá bom? I love tomate. I love tomate. Obrigado. Obrigado. Obrigado.